Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o Sul, meu Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora do almoço! Chegando na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, combinado, não sai caro aqui na Leste. Jequichonha, Mucurim, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata. Tá com a gente, junto, misturado e abençoado. Notícia atualizada. Balanço geral com Nicomédia Felício. Eu mesmo, notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG com assinatura da pioneira TV Leste. O meu editosão criou um bordão pra mim. Ele disse, fala na abertura, vou falar do editosão, se eu tiver memorizado, né? Está no ar a sua revista eletrônica com notícia atualizada, informação e entretenimento para os vales das Gerais. Aí sim, hein? Com vocês, Nicomédia Felício. Eu tô aqui, Ed, eu tô aqui e você está aí. Parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus. Não me abandone, vem comigo! Mais um dia normal no calendário. Sexta-feira é um dia normal. Pra mim, um dia normal. Sexta-feira, 9 de agosto de 2024. E o BG já está no ar com imagens. Ah, o vivaço da nossa super câmera, posicionado no pico da Abituruna, mostrando a região da Praça do Emigrante. Não confunda, tá, Lamoninho? Próximo ao Shopping de GV. Tem um boneco lá, né? Com a mochilona nas costas lá. É uma boa alusão à nossa região aqui, ó. Praça do Emigrante. Aí, ó, mostra o shopping. Lá é o pátio da linha ferra, né? Olha lá. É, da companhia. Ah, mostra, essa imagem é tão boa. Parece que ela mostra um pedaço rodoviário ali, Lamoninho, não é? Olha o edifício Porto Seguro ali, rodoviário. Olha lá o prédio da prefeitura. Rapaz, que imagem, essa imagem mostrou um tantão de coisa. Gostei, gostei. Olha o mercado municipal, um pedaço dele lá. É, uai. É. Tem também imagens ao vivasso, nas lentes dele, Flávio Motabelo, mostrando aí a lagoa do bairro Castanheira, em Governador Valadares. É a imagem do noivo do ano, né? É, eu vi lá, viu, Flavinho? Não sei se você me ouve, mas você está que nem esses patinhos aquáticos apaixonados. Eu vi, você entregou um buquê de flores, rapaz. Você é o romântico à moda antiga. Com o Flavinho eu aprendo tudo, aprendo sobre imagem. Olha o quadro que esse moço fez. Que coisa linda, moça da natureza, né? O verde juntamente com a água, o bailar dos patinhos aquáticos. E também foi ele quem me ensinou a ser romântico e ofertar flores. Flavinho ofertou flores. Chegou lá assim, pedindo a moça, enoivado. Chega o Flavinho lá assim, ó, bebeando. Entrega aquele pacotão de flores. Qual mulher que resistiria a um pedido desse, gente? Não tem como! Uf! Isso se chama abertura do balão geral. Eu dizendo ao vivo que o meu cinegrafista, o mais belo de todos, ele casará, ele casará, ele casará, ele há de casar. Mas que moço, que homem esse Flavinho, hein? Que paixão! Que beleza, Flavinho. Te amo. Temperatura, pode chegar a 34 graus. E foi o Flavinho que subiu essa temperatura aí. Pode chegar a 34 graus. Umidade relativa do avaria entre 38, 86% a umidade. Olha! Hoje é sexta. Gabigol já gritou ali, né? Sexta-feira, sei o quê? Amanhã que dia? Sábado. E domingo? Domingo é dia de quê? Dia dos papais! É dia do Edinho, Lamonier. Não, não é lembrar dele, não. Anota aí, anota aí o WhatsApp do balão geral. Coloca aí o ventilator. Olha lá, ó. 33, 99, 111, 14, 43. 99, 111, 14, 43. Manda aí, anota aí, Lamonier. Do balão geral. Isso. Anotou? Isso. Manda mensagem para o Edinho, seu pai, homenageando ele. Você tem alguma foto com seu pai? Você tem Nike foto com seu pai? Não, você pode postar uma foto dos dólar que ele te manda. É, alô pai, alô pai, eu não tenho meu pai mais. Ah, meu pai foi embora em 20 de março de 1994. Foi tão cedo, né? Alô, seu Zé Crente, não tem como te mandar mensagem. Você não tá vivo, hein? Você de casa pode mandar mensagem para o seu papai, para o seu vovô, vovô. Não, vovô é vovô, né? É, pai é outra coisa. É, você que é neto, vira para a pessoa que é seu pai, sua mãe e fala assim, manda mensagem lá para o meu avô. É, é feliz dia dos pais. Pode mandar aí foto bonitinha, arrumadinha, não sei o quê, não sei o quê. Ah, e se tiver surpresa para o seu pai no domingo, manda para a gente que com exclusividade a foto presente você comprou. É, eu vou mostrar só para o pessoal aqui, ele não vai ver não. É, feliz dia dos pais para todos aí antecipadamente. Hoje nós vamos brincar com essa resenha dos pais aí, tá, Lamonier? Te prepara, garoto. É, você é pai sim. Vem comigo porque tem informação no ar.